Prosseguiu o vizir, também você minha filha poderá ser destruída em virtude dos seus péssimos cálculos, por isso acalme-se, fique quieta e não exponha sua vida a destruição. Uma situação parecida, boa história do pai dela, porque assim como o burro quis dar bons conselhos para o boi, quis salvar a pele do boi e acabou ele mesmo pagando, assim também sua filha quer de alguma forma libertar o reino desse tipo de maldição. Então imagine, você tem lá um sultão que de quando em quando se casa com uma menina para depois ela matar, né, depois de uma noite. Mas, segundo o pai, ela vai se dar mal, como o burro se deu mal, a única coisa que aqui se dá mal significa morrer, né. Por isso acalme-se, fique quieta e não exponha sua vida a destruição. Ela disse, papai, é absolutamente imperioso que eu vá até esse sultão e que você me dê em casamento a ele. Disse o vizir, não faça isso. Ela respondeu, é absolutamente imperioso. O vizir disse, caso não se aquiete, vou fazer com você o mesmo que o mercador proprietário da fazenda fez com a esposa. Ela perguntou, e o que ele fez com a esposa, papai? O vizir respondeu, saiba que após aquelas ocorrências entre o boi e o burro, o mercador saiu com a esposa numa noite em Luarada e foram até o paiol, onde ele ouviu o burro dizendo ao boi em sua língua. E aí, meu boi, o que você vai fazer amanhã de manhã? Ouça o que estou dizendo. Quando o lavrador lhe trouxer a ração, haja conforme eu disser. O boi perguntou, ué, e não devo fazer o mesmo que você me sugeriu ontem? Nunca mais vou deixar de fazer isso. Quando ele trouxer a ração, vou começar a fingir e me fingir de doente, vou deitar e estufar a barriga. Mas o burro balançou a cabeça e disse, não faça isso. Sabe o que eu ouvi o nosso dono, o mercador, dizendo ao lavrador? O boi perguntou, o que? O burro respondeu. Ele disse, se o boi não comer a ração, nem se levantar, chame o açougueiro para sacrificá-lo e distribuir-lhe a carne como esmolo. Esfolhe a sua pele e transforme-a em esteira. Eu estou temeroso por você e o bom aconselhamento faz parte da fé. Assim, logo que vier a ração, coma e se ponha de pé, pois do contrário, eles vão sacrificá-lo e arrancar sua pele. Então o boi se pôs a peidar e berrar, e o mercador se pôs imediatamente de pé e riu bem alto das ocorrências entre o burro e o boi. A esposa perguntou, do que você está rindo? Você está me ridicularizando? Ele disse, não. Ela disse, então me diga o motivo do seu riso. Ele respondeu, não posso. É um segredo terrificante, pois não posso revelar o que os animais dizem em suas línguas. Ela perguntou, e o que o impede de dizer? Ele respondeu, o que me impede é que eu morrerei se eu o fizer. Aqui tem uma notinha importante. Se você lembra do vídeo passado, a ideia seria que se ele revelasse para alguém que ele consegue entender os animais, ele morreria. E aqui ele revela isso. Ele fala, olha, eu não posso revelar o que os animais falam. Tem uma notinha bem importante aqui do tradutor, que é a seguinte. Existe aí um problema de concatenação narrativa, uma vez que no início da história parece que o segredo reside no próprio conhecimento que o mercador detém acerca da língua dos animais. Nesse trecho, porém, parece que o segredo se limita ao conteúdo desse conhecimento. Ou seja, o mercador não poderia revelar o que os animais diziam. Ou, conforme transparece mais adiante, como ele conseguia compreender o que eles diziam. Bom, é claro que a notinha, o narrador poderia simplesmente, o narrador não, o tradutor, poderia simplesmente mudar um pouquinho ali e solucionar o problema. Mas eu acho muito interessante o tradutor que ele é fiel ao texto. Então, deixa a incongruência ali, se é um problema, é um problema do texto. O tradutor não tem nada a ver com isso. Ela perguntou, e o que o impede de me dizer? Ele respondeu, o que me impede é que eu morrerei se eu fizer isso. A mulher disse, por Deus que você está mentindo. Isso não passa de desculpa, juro por Deus, pelo Senhor dos céus, que não viverei mais com você, se não me contar e explicar o motivo da sua risada. É absolutamente imperioso o que você me conte. E entrando em casa, chorou sem interrupção até o amanhecer. O mercador disse, ai de ti, só me diga o motivo de tanto choro. Rogue a Deus que se acalme. Desculpe, rogue a Deus e se acalme. Largue essas perguntas e deixe-nos em paz. Ela disse, é absolutamente imperioso. Não serei demovida de jeito nenhum. Cansado, ele perguntou, isso é mesmo necessário? Se acaso eu lhe disser o que ouvi do burro e do boi e o que me fez rir, morrerei. Ela disse, é absolutamente imperioso. E não importa que você morra. Ele disse, chame a sua família. E ela chamou os dois filhos. Os familiares, a mãe, o pai, também vieram alguns vizinhos. O mercador lhes informou que a hora de sua morte estava chegando. Todos choraram, grandes e pequenos. Seus filhos, os agricultores, os criados, instalou-se o luto. O mercador mandou chamar testemunhas idôneas e elas compareceram. Em seguida, pegou o dote de sua esposa, registrou tudo por escrito, fez recomendações aos filhos, libertou suas criadas e despediu-se de seus familiares. Todos choraram, inclusive as testemunhas. Os pais da esposa foram até ela e disseram, volte atrás nessa questão, pois se o seu marido não estivesse plenamente convicto de que a revelação do segredo o levará à morte, ele não faria isso. Ela respondeu, nada me demoverá de minha exigência. Então todos choraram e se prepararam para o luto. Aqui eu não sei quanto a você, mas eu me pergunto, né, por que o mercador está fazendo uma coisa dessa, né? Bom, a gente não sabe o quanto que ele gostava da esposa, a gente não sabe também o quanto que ele ainda esperava, tinha esperança que ela acreditasse nele, né? Ora, ele chamou todo mundo, ele não ia passar essa vergonha, né, se não fosse nada. Então ele chamou todo mundo, ele libertou as criadas, então talvez ele tivesse essa esperança que numa última hora ali, a esposa, a Amanda, o esposo, olharia para ele e falaria, não, não, não precisa, né? A gente não sabe o quão fraco ele era no que concerna a sua personalidade também, né? Prosseguiu o vizir. Minha filha, Shahrazad. Eles tinham no quintal cinquenta galinhas e um só galo. O mercador, triste por ter de abandonar este mundo, seus familiares e filhos, foi sentar-se no quintal. O mercador começou a prestar atenção às palavras do cachorro e ouviu o que, em sua língua, ele dizia ao galo. Ei, galo, como você é desavergonhado. Frustrado está quem criou você esperando algum reconhecimento. Você não tem vergonha de fazer coisas como as que está fazendo num dia como este? Perguntou o galo. E o que tem este dia? O cachorro respondeu. Você, por acaso, não está sabendo que o nosso amo e senhor está hoje de luto, pois a esposa está exigindo que ele revele seu segredo. Porém, assim que o revelar, ele morrerá? Ambos agora estão nessa pandenga. Desculpe, pendenga. Como o patrão está propenso a, mesmo assim, revelar-lhe o segredo sobre a compreensão da língua dos animais, todos estamos tristes por ele. Mas você fica aí batendo as asas e subindo em cima dessa, descendo de cima daquela, sem a menor vergonha? Então, o mercador ouviu o galo respondendo o seguinte. Seu maluco, seu bufão, que tenho eu com o fato de nosso patrão ser desajuizado? Apesar de suas alegações em contrário, ele tem só uma esposa e não consegue cuidar dela. Perguntou o cachorro. E o que ele deveria fazer com ela? Respondeu o galo. Ele deveria pegar uma boa vara de carvalho, entrar com ela no depósito, fechar a porta e dar-lhe uma sova, espancá-la para valer, com a vara a tal ponto que as mãos e os pés dela se quebrem. E ela grite, não quero mais revelação nenhuma, nem explicação. Tal surra deverá valer para o resto da vida, a fim de que ela nunca mais o contradiga em nada. Se ele agir assim com ela, viverá sossegado e acabará o luto. No entanto, ele não sabe cuidar direito das coisas.